E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui galera E olha só, aqui na nova casa do Michael, quem não viu o último vídeo que eu trouxe Aí, mostrando essa casa, hoje eu não vou mostrar nada, não vou falar nada dessa casa É, o Michael tá aqui com a sua família, vamos pegar o jatinho aqui particular e partir mano Vamos sair de Los Santos, ou sei lá, eu não sei pra onde que eu vou Provavelmente Libera City e enfim, olha os carrancos, só carro top mano Então é o seguinte, a gente tá sem motorista particular aqui, o Michael mesmo que vai dirigir E espero que dê tudo certo aí na viagem né Cara, essa casa tem uma pista de avião mano, olha que louco isso aqui Então beleza, vamos chamar aqui todo mundo, bora gente, vamos viajar Vou entrar aqui e vou chamar eles Não, 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 tá subindo em cima do avião cara Muito bem, tá todo mundo vindo já ó Só falta a patinha choca, ela andando é muito engraçado É, fecha a porta aí se não Boa Deixa eu ver aqui quem tá aqui dentro Amandinha E a família tá ali atrás Confia Amanda, confia Que é piloto Aprendi a voar com o Trevor Ai, 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 ai Caraca, bateu no que ali velho Tem que consertar essa pista aí mano, tá com problema O que que eu bati mano Meu amigo Tá, deixa eu fazer a volta A gente precisa sair da cidade Vamos fazer isso aqui O que que tá acontecendo, hein É outro avião ali Ah, meu Deus É meteoro Tá chovendo meteoro Vai pegar no avião, vai pegar no avião Caraca, é agora Vai pegar no avião, cara Galera, eu não sei como é que escapar disso, cara Aí, bateu, bateu, bateu Desvira Sobe, sobe, sobe Caraca, bateu Impressão minha Ou a cidade tá lagada Aí, tá acontecendo uma chuva de meteoros aqui E eu não sei aonde pousar esse avião, cara Eu não sei como é que eu não caí ainda Olha isso Caraca A gente vai morrer, mano Ai, peraí, peraí Caraca Ai Pula Meu amigo Cadê minha família Caraca Caraca, tsunami Caraca Moleque E agora, e agora Galera, tsunami A chuva de meteoro causou um tsunami Olha isso Olha o tamanho Caraca Eu tive que ir pro lado do avião, mano Cadê a família do Maiko agora Caraca Caraca Passou muito perto de mim Vou tentar pular no lugar Nossa, mano Vou tentar pular aqui em cima Ai, não vai dar Vai, vai, vai Vai que dá Vai que dá Não, não Vai Caraca Velho O que que aconteceu, mano Galera, o que que aconteceu, cara Do nada começou a chover meteoros Provavelmente o meteoro Acasionou um tsunami E a minha família, cara Eu tive que pular do avião O avião ia explodir, mano O avião ia explodir Certeza Caraca E agora O que que eu faço, mano Ai, 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 ai Preciso encontrar um barco, mano Tô ouvindo pessoas gritando Galera, o que que eu faço O que que eu faço Olha o tamanho dessas ondas, mano Eu nem sei Eu tô próximo do centro Ai, ai, ai A onda vai me jogar na água, cara Essa onda vai me jogar na água Será que eu consigo subir aqui? Não dá pra subir Não dá pra subir Subir aqui Ai, ai, ai Caraca, o que que aconteceu, mano É o fim do mundo, cara É o fim do mundo Tá chovendo meteoro ainda Olha Caraca Que isso Eu preciso encontrar Olha onde tem uma pedra ali Caiu 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 Meu Deus Meu Deus Eu tô na água Caraca Eu fui jogado do prédio, galera Tá, eu preciso explotar Galera, eu consegui Eu consegui Nossa, mano Galera Eu tenho que sair daqui, mano Caiu muito meteoro ainda Caiu muito meteoro Caiu Sai Sai Nossa Tamanho dessas pedras Sai 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 Cara, eu preciso voltar Pra aquela casa A cidade Tá toda inundada Parece que aqui tá mais baixo Oh my God Ali, 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 ali Mano, tá chovendo meteoro ainda, cara Caraca O que que aconteceu, cara O que que aconteceu aqui Eu vou ter que descer do barco Sai, 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 sai Caraca Sai, sai, sai O Leio Isso é o FPS Tá caindo demais Meu amigo O que que tá acontecendo aqui Pula Pula O barco foi levado Tá bugado, mano Caraca, galera Que loucura, que loucura, mano Vou ter que roubar um carro, cara Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Olha aí Vai me esmagar Caraca Olha o tamanho dessas ondas Meu amigo Sai, sai daí Sai daí Que agonia, cara Olha a situação do carro Já era esse aqui, mano Já era, já era Pegar outro Tem que pegar outro Esse aqui parece que tomou Uma meteorada Meteoro de Pegasus em cima Caraca Carro ruim Que carro ruim Não, cara Isso aqui não dá, não Isso aqui é muito lento Só tem carro merda Tio, o mundo tá acabando Acorda Cara, vou lá pegar meu carro Vou lá em casa Pegar meu carro E subir pra outra casa, galera Nossa O cara atropelou a mulher ali Que isso Abre, 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 abre Vara, 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 vara Deixa a porta acabar Nossa Olha isso Olha os meteoros aqui Preciso proibir pra outra casa Não, não, não Sai, sai, sai Sai Lascou, lascou Sai, 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 sai Aqui pra... Pegar esse carro aqui Pra subir Meu amigo Eu tava quase chegando aqui, velho Vamos subir Galera, não sabemos o que aconteceu Não sabemos como é que tá a situação da cidade Eu não sei o que aconteceu com a família Eu consegui sobreviver Eu pulei de paraquedas Consegui chegar em casa, mano Não sei o que aconteceu com a Amanda Não sei o que aconteceu com a família Enfim, galera Estou em casa Espero que vocês tenham gostado Se quiser uma continuação Comenta aqui embaixo E se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui! E fui! E fui!